Por que o Espírito Santo resolveu ter uma rede em todos os seus 78 municípios de fibra óptica? Qual é o papel da fibra óptica na estratégia de transformação digital do Espírito Santo? Então, a necessidade da fibra óptica foi para atender todas as repartições públicas estaduais a nível de governo estadual. Temos a necessidade de atender escolas, delegacias, unidades de saúde, ministério público, enfim. Tem várias repartições públicas do governo do Estado que precisam ser atendidas. A deficiência que gerou é essa necessidade de a gente avançar nesse projeto, que é um projeto estruturante para o governo do Estado. Existem localidades em situações de uma dificuldade maior de ser atendida até mesmo por empresas particulares. E se viu a necessidade, o governo viu a necessidade de estar fazendo uma rede própria para num futuro próximo, após a implementação geral, a gente fazer uma PPP e aí dar condição de outras empresas poderem utilizar ou se beneficiar dessa estrutura, claro, com as concessões de manutenção, enfim. O Espírito Santo tem dinheiro para investir em tecnologia da informação e telecomunicações em 2023? TIC é estratégico para o governo do Espírito Santo? Sim, inclusive uma das condições, tanto no mandato anterior do nosso governador Renato Casagrande, como na continuidade do governo agora, é na transformação digital, é a inovação. Então, todo o trabalho está sendo feito muito direcionado à transformação digital. E por meio disso, esse projeto estruturante de fibra ótica, ele se faz necessário justamente para a gente fazer a comunicação de todos os entes com a ótima qualidade, alta disponibilidade e atendendo todos de igual forma. Como fazer para que a PROD recupere o seu papel de protagonismo nessa estratégia de transformação digital? Então, a PROD, o protagonismo da PROD vai se dar diante da cooperação entre o trabalho dos servidores que ali estão junto às necessidades do governo, o atendimento às necessidades do governo. Eu entendo que a PROD, ela precisa ter o engajamento das necessidades de governo, o time, o time é muito importante, porque às vezes se pensa no ótimo, e às vezes o bom é o necessário para aquele momento. Então, eu vejo que a gente está no caminho certo, eu vejo que existem alguns projetos, não só da fibra ótima, como de portal inteligente, de serviços digitais estarem na mão, à disposição do cidadão, e assim a PROD vai ser cada vez mais utilizada e fazendo parte da estratégia do governo. Usando a sua própria expressão, que o bom, às vezes, é o ótimo, é melhor ter o bom. Qual é a sua segurança da informação? É hoje a sua grande dor de cabeça? Ter um ataque hacker e paralisar o Estado, é hoje a sua maior dor de cabeça? Sim, não só a minha, como as demais outras PRODs a nível Brasil e mundo. A gente viu há pouco tempo o ataque que teve na França, na Itália. A Prefeitura do Rio de Janeiro, que ficou duas semanas fora do ar. Sim, a Prefeitura de Vitória ficou por duas vezes no ano passado, sem comunicação. Só que, assim, não vangloriando o PRODs, como uma PROD que nunca foi atacada, mas, assim, nós fizemos um bom trabalho, o grupo de técnicos, de analistas lá do PRODs fez um bom trabalho, tem feito um bom trabalho, onde a gente cria todo um escopo de segurança para que a gente não venha a ser acometido. Por exemplo, na situação que aconteceu agora na Itália, era uma vulnerabilidade do VMware. Na segunda-feira, a gente já verificou que isso já tinha sido tratado desde o ano passado. Ou seja, o pessoal está bem antenado, a cada mudança, a cada atualização crítica, a equipe do PRODs está muito bem antenada aos movimentos e fora a proteção que a gente realiza a todo momento. Temos um projeto de segurança, de cibersegurança, onde a gente vai adquirir novos equipamentos de segurança, novas soluções de segurança, adquirir também serviços de SOC 24x7, para que a gente fique mais tranquilo em relação a essa disciplina. Comprar tecnologia como serviço deixou de ser um mistério? Não, ainda não. Tem muita dificuldade ainda nesse tema. Até mesmo porque os órgãos de controle e procuradoria, ainda existem algumas dificuldades de entendimento para quem não conhece tecnologia. Então, isso dificulta um pouco a gente, às vezes, contratar serviços do tipo body shop, mão de obra alocada. Então, isso se faz necessário hoje para a gente atenuar um pouco a falta de efetivos no quadro atual de cada órgão, para que a gente possa desenvolver um trabalho melhor para o cidadão. Até mesmo o software errado para o serviço é uma novidade? Sim, é uma novidade. E é uma situação que poderia ser melhor contornada se a forma de pagamento fosse diferente. Porque hoje, quando a gente vai adquirir esse serviço, hoje ele é custeio, ele é visto como custeio. E custeio hoje é a maior dificuldade que os estados enfrentam. É essa a rúbrica de custeio. Já investimento, dependendo do estado, no caso, o Espírito Santo hoje, graças a Deus, está muito bem obrigado. Até a nota A no tesouro, a gente está muito bem fiscalmente, tendo esse controle fiscal, a gente consegue ter mais verba de investimento do que de custeio. Então, isso gera até um complicador para a gente consumir esse tipo de serviço às acervas.